O Espírito Santo possui a segunda maior população de pomeranos no Brasil, com 120 mil descendentes. Os primeiros chegaram no final do século XIX, fugindo da Segunda Guerra Mundial, que devastou a Pomerânia, região localizada entre a Alemanha e a Polônia. Aqui no estado, se estabeleceram principalmente nos municípios de Santa Maria de Getibá e Vila Pavão, onde o clima e a vegetação lembravam a terra natal. As tradições e manifestações culturais permanecem vivas, passadas de geração em geração. E mesmo hoje, a língua falada entre muitas famílias é a pomerana. Até um programa de educação escolar foi implantado nas comunidades para as crianças aprenderem a língua de seus antepassados. Pela importância deste povo no desenvolvimento do Espírito Santo, o deputado Cláudio Vereza propõe tornar a língua pomerana patrimônio cultural do estado. Era preciso que, na Constituição Estadual, houvesse esse reconhecimento, tanto da língua pomerana, mas também da língua alemã, porque ambas são faladas pelos descendentes da região da Germânia, antiga Germânia, hoje Alemanha. Lembrando que o pomerano só é falado no mundo aqui no Brasil, no Espírito Santo, em Santa Catarina e pequenos grupos no norte do país, como o Acre, por exemplo, de imigrantes que saíram daqui para o norte do país. É muito importante valorizar, reconhecer essas línguas, incluí-las no calendário escolar, no currículo escolar, para que essas pessoas cada vez sejam mais incluídas na sociedade capixala.